Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs, por favor se inscrevam no canal, deixem seu like, vambora juntos! Bom, friaca aqui na granja, qual que é a programação agora? Vou pegar a tuba 7,5 aqui, vou levar o carro lá para Guarulhos, tá? Eu estou com um fornecedor de vidros novo, que eu vou testar, né? Baita de um rolezinho até Guarulhos, mas é isso, custo-benefício vale a pena, vou encontrar com o proprietário do Puma lá também, pegar uma carona de volta com ele, muito bacana, gosta de participar, de aprender, de estar junto ali, isso é legal! Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a substituição do vigia e do para-brisa do carro, tá? Vamos instalar borrachas novas e também pestanas novas nas janelas das portas, né? Olha como ficou polidinha essa roda, coisa linda! E é isso, e saindo de lá, esse carro vai passar por uma revisão mecânica novamente, está com cheiro de gasolina aí dentro, vamos ver o que está acontecendo, né? Fazer mais um acertinho de carburação, e é isso aí, se der tempo, se der tempo eu gostaria de fazer algumas melhorias estéticas ali no painel do carro, que dá para fazer, né? E esse carro está inscrito numa prova de regularidade que vai ter em Interlagos agora em setembro, o proprietário vai participar, né? Vou dar uma olhadinha ali também na chapinha do engate das marcias ali, tem uma chapinha que vai em cima do túnel ali no câmbio, fazer uma regulagenzinha também, E deixar esse carro nos trinques, para poder andar nessa prova de regularidade lá em Interlagos agora em setembro, né? Muito bacana, mas é isso aí, vamos embora! Estou atrasado, preciso estar 10h30 da manhã lá, direto rodoanel marginal, daquele jeito São Paulo, né? Com todo o cuidado, mas é isso aí, o custo-benefício vale a pena, conhecer mais um fornecedor, né? Vamos ver como é que é o trabalho do cara lá, certo? Bora nessa! Bom, vamos lá! Na sequência, deixei o Puma lá ontem, fomos até Guarulhos, tá? E é engraçado, porque tem lugares que você já esteve, que você não lembra, né? E quando você volta, você fala, pô, já estive aqui, e aí tenta lembrar qual foi a ocasião, E eu acabei lembrando, eu fui a um lugar onde uma vez eu troquei o para-brisas de uma Ranger americana 95 que eu tinha Bacana, o pessoal reformou lá e tal, mas você chega, você lembra, né? Então é isso aí, bom, vamos lá! Seguinte, ó, acabaram de chegar aqui duas porcas do eixo do limpador do Puma Item cada vez mais complicado de encontrar, né? Elas são maiores, cara, do que as do eixo do Fusca, da Kombi Irão para a cromeação Chegou o outro relógio do Puma GTI 8.1, né? A gente havia comprado o relógio, mas por engano, é meu, na verdade Acabamos que chegou um manômetro digital Então a gente efetou a troca, né? Na verdade, eu vou devolver agora o que a gente comprou Isso é o bom de negociar via Mercado Livre, né? E agora chegou o novo aqui Estou indo até a Fabrisson levar para o Fabrício Assim como a boia nova de combustível aqui, tubular Que lá está marcando, mas ela trava Então vamos colocar uma boia nova Peça barata Então é uma manutenção relativamente tranquila É... cara, não recomendo, hein? Tá? Vai restaurar um Puma Vai fazer um carrinho bacana no critério Vá atrás dos VDOs Tá certo? Vamos nessa Vamos colar no Fabrício lá Vamos dar uma olhada como está o andamento do Puma Eu quero devolver esse carro para o proprietário Dentro de dois dias Tá certo? Bora lá! Isso aí Estou de volta aqui Resolvi passar aqui na garagem Para pegar umas peças Cumprimentar o Sanches aqui Olha o homem lá E aí, mister? Certo Isso aí está fácil, hein? Moledinha Mais uma moledinha É, cara O bom de Teu Sanches é isso Você vai avaliar um carro para comprar Você já está com o cara na cabeça Aqui, ó Vai dar certo Isso aí Bom Vim buscar aqui O estepe da tuba amarela Duas porcas aqui também Que eu estou precisando pegar para levar lá para a Fênix Para o Marcos poder montar o Terminar a montagem lá do Sistema dos Limpadores E dar uma olhada aqui no No Peugeot Impressionante, cara Só de tirar o insufilme do carro Tirar o insufilme, um martelinho E um bom polimento Um bom trato cosmético Fazem milagres no carro Carrinho muito difícil de achar esse aqui Todos estão muito surrados Mas é isso aí Vamos nessa Bora lá para a Fabrisson Que o dia está correndo Bora Isso aí Bom, acabei de chegar aqui na Fabrisson Estou com o Fabrício aqui Tudo bem? E aí Fabrício, beleza Olha lá, casa cheia Olha, coisa linda Olha Isso aí Maravilha Bom, explicar aqui para vocês Esse aqui Conforme eu falei É o que eu trouxe Esse aqui é o antigo E na verdade eu estava me sentindo culpado Aqui pela compra Mas é o que o Fabrício estava falando Eles não especificam no anúncio Que esse aqui é digital E quais são as outras diferenças Fabrício Ele não aceita a troca de luz De cor de lâmpada Ele já vem com o LED branco Esse aqui É, ele tem já a cor dele definida E aí você não consegue fazer a troca De cor dele O outro não O outro você troca o LED E toda a instalação E analógico Esse aqui, né Fica igual aos outros negócios Aham Bom, maravilha Boia de combustível tubular E vamos que vamos Certo? Isso aí Deixar a galera trabalhar em paz aí Bora correr Bora pra mais outro Bom, isso aí Da Fabrício Aqui para a Fênix Vim conversar com o Marcos Olha lá Coisa linda Coisa linda Bom, estamos aguardando ainda A chegada dos para-choques Da cromeação Né Na verdade os para-choques Estão prontos Porém O problema maior aqui São os cajados de porta Tá Trouxe aqui O step Tá ali Vamos dar uma olhada Trouxe aqui também As torres As guarnições As porcas cromadinhas Para a gente montar O limpador e para-brisas Os eixos ali Para-brisa Ele só está encostado aqui A gente vai colocar os frisos Nas borrachas Né Esse friso é colocado fora A história do carro Não com a borracha já fixa E a história dos cajados de porta Né Assim Nossa única opção aqui Vai ser restaurar os cajados Que já estavam no carro Fazer uma boa de uma funilaria E uma pintura em preto vinílico Né Complicado E depois que foi jateado Removido todo o material Dos cajados que já estavam aqui Eles estavam muito deteriorados Completamente sem chance Né O material não pega solda É complicado Então assim Temos algumas peças de puma Não lembro se eu já comentei Que estão muito escassas no mercado Né Fechaduras Parte de maçanetas Parte de cajado Bem complicado Mas é isso A ideia aqui agora É levá-la para a granja Né Não vou ficar aguardando Os cajados chegarem O Marcos precisa de espaço Eu vou levá-la para a granja A gente vai fazer uma revisão Completa de freios Nesse carro Ela já está funcionando Né Vamos montar O interior já vai montadinho Aqui E o que puder fazer De melhorias Para a gente não perder tempo Eu vou fazendo Né Vamos ver o que a gente consegue fazer Nesse painel Vamos dar uma olhada Conversando com o proprietário Né Mas deixa eu montar os frisos aqui Que o carro vai ficar espetacular Né E os para-choques também O carro vai saltar Né De visibilidade Quando Essas peças foram instaladas Aquele apoio do macaco Ali embaixo Que está pintado A gente vai serrar fora Mais umas montagens E o carro já muda de cara Só que essa tinta eu vou remover Tem bastante trabalhinho De garagem Né Para poder botar Uns acertinhos Mas é isso Certo? Trouxe o estepe Trouxe os cabos Do freio de mão Trouxe o cabo puxador Da abertura Da tampa traseira Lá Vai que vai Infelizmente Muitas vezes É isso A gente depende De mão de obra De terceiros E das dificuldades Que eles também têm Que a gente conhece E restaurar carros É isso Certo? Mas vai ficar Maravilhosa A Tubarão Bora Dá uma olhada Na Corvette Lá Isso aí Ó O Sampaio Tá segurando ali Porque a instalação Tá desligada Fizeram um retoquinho Ali embaixo E vão fazer um polimento Amanhecido Mas olha a diferença Né Agora sim Removemos toda a tinta Aqui dos aros Os aros estão perfeitos Né Tá bom É Farol original Show de bola Maravilha Amanhã tá pronta E viremos buscá-la Obrigado Isso aí Fazer uma limpeza Um parol colado Vim O choque aqui Ah é Vamos dar uma olhada Nisso também Não Mas deve estar funcionando Não Não Ele está funcionando Por baixo Da grade Quando você Ele está funcionando Tá bom Porque como é esse libi Sim Claro Um é com três Pino Outro é com dois Entendi Vamos lá Limpar as letras brancas Esses pneus são zero Né E tropeço Isso aí Isso aí Bom galera Segue o episódio Bora nessa Bom De volta Diretamente aqui Da cozinha De casa Novamente Para finalizar Esse episódio Eu gostaria De ter encaixado Uma volta Com a Corvette Fazer um onboard Mas infelizmente Não foi possível Tá Então veremos isso Provavelmente Na terça-feira Buscar Também A puma vermelha Com os vidros novos Coisa boa Como sempre Tá Esse final de semana Tem estocar No Velote Tá Então também Futuramente Mais uma matéria bacana Da estocar No canal Tá certo É isso aí Agradeço muito A audiência Por favor Se inscrevam No canal Galera Deixem seu like Bora pra cima Até a próxima Obrigado Tchau 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 Tchau